Bom, meus amores, então esse vai ser o nosso trabalho de hoje, ó, essa passadeira lindíssima, aqui que compõe o nosso trabalho de, a nossa, nosso jogo de cozinha em canto, né? Ele está aparecendo aqui na foto, um pouquinho mais, no vídeo aqui um pouquinho mais claro, ó, mas é um pink, é porque desfoca, né? Mas muito lindo. Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje, o nosso passo a passo de hoje, tá? Essa passadeira linda, ela tem 1 metro e 10 centímetros de comprimento, tá? Por 45 centímetros de largura, então aí é um tamanho médio, né? Um tamanhozinho bem bom, ela não é tão pequena, mas também não é aquela passadeira grande. Mas se você quiser tá aumentando, é, fica a seu critério, tá fazendo mais correntinhas no início pra poder tá aumentando, tá? Então, bora lá seguir o passo a passo? Bom, meus amores, então no passo a passo de hoje, nós vamos estar fazendo esta passadeira aqui, tá? Essa passadeira, ela tem 1 metro de comprimento, por 45 centímetros de largura, e é essa passadeira aqui que nós vamos estar aprendendo hoje, tá? Vai ser o nosso passo a passo de hoje. Então, eu espero que vocês gostem, e se gostarem, já deixe o like, compartilhe, deixe o seu comentário, e bora lá fazer essa lindeza aqui. Bom, então, vamos dar início aqui, né? A nossa passadeira. Eu tô utilizando aqui o barbante de número 6, tá? E agulha 3,5. Então, aqui pra nossa passadeira, nós vamos utilizar aqui, nós vamos começar a fazer... As nossas correntinhas. Então, aqui eu tenho 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pra nossa passadeira, nós vamos fazer 113 correntinhas, tá? Então, vocês façam as 113 correntinhas de vocês, e aí eu vou fazer a minha, e a gente volta aqui pra poder dar continuidade. Finalizado aqui as minhas correntinhas, agora eu vou segurar aqui, ó, na última correntinha, tá? Ó, nessa última correntinha eu seguro, e faço mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, tá? E aí eu venho e faço 1 ponto alto aqui na quinta, que é essa que a gente segurou. Faço aqui, ó. Faço aqui 1 ponto alto. Então, aqui agora, eu vou fazer 1 correntinha, vou pular 1 correntinha de base, e na próxima eu vou fazer aqui 1 ponto alto. Fazer 1 correntinha, e pular 1 correntinha de base, na próxima eu faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, pulo 1 de base, e na próxima eu faço 1 ponto alto. Então, aqui eu vou fazer isso, é, fazendo 1 correntinha, pulando 1 de base, e fazendo 1 ponto alto, por todo o nosso cordão de correntinha, tá? E aí, quando chega lá no final, aí eu volto com vocês, pra gente poder dar continuidade aí a nossa peça. Finalizei aqui, ó, o meu último ponto alto, na minha última correntinha. Então, aqui agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto do outro lado, e vou fechar aqui com 1 ponto baixíssimo. Ó, aí vai ficar essa argolinha igual ficou do outro lado, que a gente, nós fizemos também 4 correntinhas, né? Então, aqui agora, eu gosto de fazer no próximo ponto, tá? Aqui, ó, pra mim, sempre subir aqui nesse ponto. Então, eu faço aqui, ó, dentro dessa primeira correntinha, 1 ponto baixíssimo, e em cima do ponto alto aqui, mais 1 ponto baixíssimo, pra eu poder subir sempre aqui nesse ponto, tá? Então, aqui eu faço 1, 2, eu subo 2 correntinhas, que dá a altura do meu ponto alto. Mas se o teu ponto alto, se você sempre faz 3 correntinhas, você pode fazer 3, tá? Então, eu subo aqui, ó, 2 correntinhas pra servir de ponto alto, e 1 correntinha de separação. Então, venho aqui, ó, pulo o espacinho, venho no próximo ponto, em cima do ponto, e faço aqui 1 ponto alto. 1 correntinha, e pula o espacinho em cima do próximo ponto, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha em cima do próximo ponto, 1 ponto alto. Então, essa daqui, eu sempre conto que é a primeira carreira, que é a carreira central, né? E aí, eu tô iniciando agora a segunda carreira, e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 ponto alto em cima de 1 ponto alto, separado por 1 correntinha. Toda a nossa lateral, por toda a nossa base, vai ser assim, tá? A lateral não vai mudar em nada, somente nas curvas. Então, toda vez que chegar na curva, eu venho com vocês, pra vocês verem como é que se faz. Então, quando chegar lá na curva, eu volto com vocês. Vou fazer aqui agora, ó, cheguei aqui no finalzinho, né? Ó, vou fazer aqui o meu último ponto, né? Que é esse daqui. Faço 1 ponto alto em cima dele. Agora, esse daqui, ó, é a nossa curvinha, né? Então, em cima dele, nós não vamos fazer ponto alto, igual nós fizemos nesse daqui. Então, nessa curvinha aqui, e tudo que eu fizer desse lado, a gente faz do outro lado também, tá? Então, aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer 7 pontos altos sem correntinha de separação, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Aí, faço aqui, ó, 1 ponto alto em cima do primeiro ponto aqui, tá? Então, eu fico com 1 ponto alto em cima do ponto alto, e 7 pontos altos aqui dentro do espacinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1 em cima do ponto alto. E agora, a nossa lateral é igual ao outro lado, né? Que é 1 correntinha, 1 ponto alto em cima de ponto alto, separado por 1 correntinha. Então, eu vou dar continuidade ao meu aqui, e quando eu chegar aqui na curva novamente, eu volto pra fazer com vocês, tá? Lembrando que toda lateral é ponto alto em cima de ponto alto, separado por correntinha. Então, quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui na minha outra lateral, ó, na minha outra curva, né? Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto alto em cima do primeiro ponto alto, tá? Que é esse daqui, ó, esse vai ser sempre o primeiro ponto alto, né? Então, fiz 1 ponto alto em cima dele, e agora, nessa curva aqui, nós vamos fazer assim. É, vamos fazer 1 ponto alto, vamos, no próximo aqui, vamos fazer 1 correntinha, E em cada ponto, nós vamos fazer 1 ponto alto, e separados por 1 correntinha também, tá? Então, aqui, ó, sem pular nenhum ponto, nós vamos fazer em cima de cada um, 1 ponto alto, e fazer 1 correntinha de separação. Então, ponto alto, faz 1 correntinha de separação, e faz 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, e faz 1 ponto alto. Agora, 1 correntinha de separação, e aqui eu faço o meu último ponto alto, ó, que é o ponto alto do fim aqui da parte da curvinha, né? Então, a nossa curva vai ficar assim, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, separados por 1 correntinha. Então, vou dar continuidade aqui, e fazer lá do outro lado do mesmo jeito, e quando chegar aqui novamente, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na minha parte curva novamente. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto alto em cima do ponto alto. E agora, nessa parte aqui, nós vamos fazer, essa aqui já é, ó, 1, 2, 3, a terceira carreira, 1, 2, 3, a quarta carreira, né? Então, aqui, nós vamos fazer, ó, na parte curva, em cada espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos, e aqui não vai ter correntinha de separação também, não, tá? E em cima do ponto alto, eu faço o ponto alto, dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos, e em cima do ponto alto, eu faço o ponto alto. Então, aqui nessa curvinha, vai ser toda assim. É ponto alto em cima de ponto alto, e 2 pontos altos no espacinho, sem nenhuma correntinha de separação. Ó, então, vou dar uma adiantadazinha aqui, né? Que ela vai ser toda assim. É 2 pontos altos dentro do espacinho, e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Então, vai ficando assim. Já estamos chegando aqui no finalzinho. 2 pontos altos aqui no espacinho. Ponto alto dentro do ponto alto, em cima do ponto alto. E 2 pontos altos aqui no espacinho. E chegamos aqui no último ponto alto da parte curva, tá? Ó. Aqui. Essa é o último ponto alto, né? É só você seguir aqui pelo início, ó, que a gente sempre vai bater certinho. Tá? Então, ficou assim a nossa parte da curvinha, né? Todos de pontinho fechado, 2 pontos altos dentro do espacinho, e 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou terminar a minha aqui, e volto com vocês pra gente dar início aqui, ó, quando chegar aqui na curva novamente, tá? Aqui, ó, na minha curvinha. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto, né? Em cima, ó, do último aqui. Então, aqui agora eu faço 1 correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo aqui, eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto no mesmo lugar que formando um lequinho, tá? Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto alto, no próximo eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, pulo o próximo ponto, e no próximo eu faço 1 ponto alto, fazendo aqui 1 lequinho. Faço novamente 1 correntinha, pulo 1 ponto alto, no próximo eu faço 1 ponto alto, faço 1 correntinha, e no mesmo lugar eu faço 1 ponto alto. Faço novamente 1 correntinha, pulo 1 ponto, no próximo eu faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto alto, e aqui no próximo eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e no mesmo ponto eu faço 1 ponto alto, fazendo aqui o meu lequinho. Faço 1 correntinha, pulo 1 de base, venho no próximo, e faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto, e aí no próximo eu faço o meu lequinho novamente. 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto no mesmo lugar. Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto, e faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto, e faço o meu lequinho novamente. Que é com 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto no mesmo lugar. Faço 1 correntinha, pulo 1 ponto, e sobrou o último ponto aqui, que é o último ponto da nossa curvinha. Ó, pegando aqui, tá vendo? Ó, o último ponto, do mesmo lado, aqui do mesmo jeito. Ó, 1 ponto aqui no primeiro, e aqui 1 ponto alto no último. Então, aqui nós vamos seguir agora, por toda a nossa base, fazendo aqui, 1 ponto alto em cima de 1 ponto alto, separado por 1 correntinha. E aí, chegando lá no final, eu volto novamente. Bom, já damos a nossa volta aqui, e chegamos na curva novamente, ó. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto alto, nós vamos fazer 1 ponto alto. E aí, fazemos 1 correntinha, no próximo ponto alto, 1 ponto alto. 1 correntinha, no próximo ponto, 1 ponto alto. Mais 1 correntinha, no próximo ponto, 1 ponto alto. 1 correntinha, no próximo ponto, 1 ponto alto. Então, nós vamos fazer 1 correntinha e 1 ponto alto aqui, 1 ponto alto e 1 correntinha de separação, até a gente chegar aqui no meio da curva, tá? Ó, vou mostrar pra vocês onde é o meio da... Pra vocês saberem certinho onde é o meio da curva. Então, eu vou fazendo aqui 1 ponto alto e 1 correntinha. É 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, aqui, agora, ó, eu cheguei no meio da minha curva. Como é que eu sei que é o meio? Aqui, eu vou ter, ó, 1, 2, 3 leques. E aí, eu tenho 1 ponto alto. E do outro lado, a mesma coisa, ó, 1, 2, 3 leques. E aqui, é o ponto alto, que é o meio, tá? Então, aqui no meio, eu vou fazer 1 lequinho, tá? Ó, 1 lequezinho. Então, essa carreira, somente aqui que eu vou ter 1 leque, que é no meio da curva, tá? Então, o restante vai ser todo de 1 ponto alto, separado por 1 correntinha, tanto na parte reta, como na parte curva. Somente ali no meio da curvinha, naquele ponto alto do meio, que a gente vai ter aqui o nosso leque, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo. E aí, quando chegar lá do outro lado, eu vou fazer novamente a minha parte reta, que é somente ponto alto em cima de ponto alto. E aí, quando chegar aqui na parte da curva, pra iniciar a curva, eu volto novamente com vocês. Chegamos aqui, ó, novamente na curva, né? Aí, eu já fiz aqui, ó, em cima do primeiro ponto, ó. Tá vendo? Eu fiz 1 ponto alto. Então, em cima desse primeiro ponto aqui, sempre vai ser 1 ponto alto, né? Independente dos que vier a seguir. Então, aqui agora eu faço 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto aqui no mesmo lugar. Tá? Então, aqui já no primeiro, no primeiro não, no segundo ponto, né? Depois desse primeiro aqui, nós vamos fazer 1 lequinho. Agora, eu faço 1 correntinha, no próximo ponto, eu faço 1 ponto alto. 1 correntinha, e no próximo ponto, eu faço novamente 1 ponto alto. Agora, eu vou ficar com 2 pontos altos aqui. Faço 1 correntinha, e agora, nesse próximo, eu faço aqui 1 ponto alto, 1 correntinha, e no próximo ponto, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, e no próximo ponto, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, no próximo ponto, vou fazer novamente o meu lequinho de 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto. Agora, aqui, ó, eu vou fazer, ó, eu fiquei novamente aqui com 1, 2, 3 lequinhos, né? Então, aqui, é o meu meio, né? Esse meu lequinho. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer 1 correntinha, nesse ponto, eu vou fazer 1 ponto alto, 1 correntinha, aí, nesse lequinho aqui, eu faço 1 ponto alto em cima do primeiro ponto, faço 1 correntinha, no segundo, também faço 1 ponto alto, aí, novamente, eu faço no próximo 1 ponto alto. Então, aqui, nós vamos ficar com 3, 4 pontos altos, ó, que é 2 em cima dos 2 aqui do meio, 1 na lateral, e 1 no outro. Entre os leques, eu vou ficar com 4 pontos altos, que é o meio, tá? Então, aqui, do outro lado, eu faço agora 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui é o meio, né? Então, vou fazer desse mesmo lado, igual eu tenho aqui, ó, vou ficar com 3 lequinhos. 1 aqui no início, ó, 2 e 3. Então, eles ficam separados por 2 pontos altos, separados por 1 correntinha. E somente aqui, que é o meio, eu fico com 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer aqui, até chegar aqui, terminar a curva, pra vocês verem como vai ficando. Uma correntinha, 1 ponto alto. Fiz meus 2 pontos altos, agora, eu vou fazer um leque. 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, no mesmo lugar, né? Fiz o meu lequinho. 1 correntinha, faço 1 ponto alto, 1 correntinha, no próximo, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, aqui nesse próximo ponto, eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e no mesmo ponto, novamente, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha, venho aqui, ó, no último pontinho, né, que é da curva, e faço aqui 1 ponto alto, ó. Tá vendo? O último pontinho da curva, ficou com 1 ponto alto, logo após 1 leque. Igual do outro lado aqui, ó, 1 ponto alto, e logo após 1 leque, tá? Então, essa foi a nossa curva, e na outra, nós vamos fazer igualmente essa daqui, e na parte reta, é só ponto alto, separado por 1 correntinha. Então, quando for fazer a próxima volta, eu volto com vocês. Chegando aqui na outra curva, ó, fiz o meu primeiro ponto alto, né, em cima do ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer, ó, ponto alto. Essa curva aqui, tá? Não vai ter aumento nenhum. Então, é... Vai ser toda de ponto alto, separado por 1 correntinha, em cima de ponto alto, ó. Ponto alto, em cima de ponto alto, separado por 1 correntinha, tá? Então, não vai ter aumento, e nem diminuição, nada disso, né? Não vai ter lequinho. Então, você vai fazer ponto alto, em cima de ponto alto, separado por 1 correntinha. Tanto na parte reta, como na parte da curva, tá? Então, nós vamos seguir aqui, por todo o nosso trabalho, né? Fazendo aí, ponto alto em cima de ponto alto, separado por 1 correntinha. E aí, quando chegar lá do outro lado, eu volto novamente aí com vocês, tá? Bom, finalizei aqui, agora, ó, tá? A nossa carreira de só pontos altos e correntinhas. E agora, eu vou dar início aqui à última carreira, tá? E a nossa última carreira vai ser assim. Vou subir 2 correntinhas pra servir de ponto alto. Se você faz 3, você pode fazer 3 correntinhas, tá? E aí, dentro de cada espacinho, eu vou fazer 1 ponto alto e 1 ponto alto em cima do ponto alto, tá? Então, vai ser 1 ponto alto no espacinho e 1 ponto alto em cima do ponto alto. 1 ponto alto no espacinho e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Por toda a nossa lateral, tá? A parte reta do tapete. Vai ser assim. E aí, quando chegar na curva, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a nossa curva, tá? Também aqui no ponto alto fechado. Mas aí, tem uma modificaçãozinha e eu venho mostrando pra vocês qual é. Bom, cheguei aqui, ó, na parte, na primeira, na primeira... Primeiro ponto, né? Da curvinha. Então, aqui, ó, nós vamos fazer aqui 1 ponto alto, né? Fiz 1 ponto alto aqui em cima do primeiro ponto. Vou fazer aqui 1 ponto alto dentro desses espacinhos. E aí, eu vou ter aumento somente aqui, ó. Quer ver? Aí, aqui, eu faço 1 ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, ó, em cima desses lequinhos aqui, tá vendo? Cada lequinho desse, aí em cima dele, na carreira abaixo tem 1 lequinho. Nós vamos fazer aqui 2 pontos altos, tá? 2 pontos altos dentro do espacinho. Aí, aqui, eu faço 1 ponto alto em cima do ponto alto. E aí, sigo fazendo 1 ponto alto dentro do espacinho e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Até chegar aqui no meu próximo aumento, tá? Ó, 1 ponto alto em cima do ponto alto, 1 ponto alto em cima dentro do espacinho, 1 ponto alto em cima do ponto alto. E cheguei aqui, ó, no meu, onde vou ter o meu aumento. Em cima, onde tem 1 lequinho. Então, aqui, novamente, eu faço 1 ponto, 2 pontos altos, né? Dentro do espacinho. E 1 ponto alto em cima de ponto alto. E continuo fazendo ponto alto dentro de cada espacinho e ponto alto em cima de ponto alto, né? E somente naquela que tem o lequinho na carreira anterior que eu vou fazer o aumento. Ó, cheguei novamente aqui no aumento. Então, é só seguir pela carreira de baixo que não se perde, ó. Aqui eu tenho o leque, então, aqui eu vou ter um aumento. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira, né? É, por toda a curva. Nós vamos fazer esses aumentos somente onde tem os espacinhos, os leques na carreira anterior. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos somente, tá? Na parte curva. E aí, na parte reta, é novamente, ponto alto dentro de espacinho e ponto alto em cima de ponto alto sem correntinha nenhuma, tá? Então, eu vou finalizar a minha aqui e aí eu volto com vocês com ela finalizada. Bom, gente. Então, ficou assim, ó. A nossa base da nossa passadeira. Ó. Tá vendo? Aqui tudo fechado, uma carreirinha de ponto fechado, né? Ó. Né? Então, essa foi a nossa passadeira, tá? A base da nossa passadeira. Então, agora, aí nós vamos dar início ao bico, né? Bom, então, vamos dar continuidade aqui à nossa passadeira, né? E agora, eu vou amarrar aqui, ó, o meu fio rosa. Ó, diferente do tapete, tá? O tapete, eu peguei aqui, ó. Ó. No rumo aqui do centro, né? Na primeira carreira aqui, onde começa a curva, eu fiz aqui o meu leque, né? Só que aqui, eu não vou fazer o leque aqui, tá? Então, eu vou pular aqui, eu vou... Aqui seria o leque, eu vou pular uma, duas e vou amarrar aqui, nesse terceiro, tá? Ó. Aqui é a carreira, ó. Primeiro, o ponto alto que sobe, né? E eu, no tapete, eu amarrei aqui. Nesse daqui, eu vou pular ele, tá? Vou pular esse aqui, que seria que eu ia amarrar. Vou pular esse e esse, vou fazer aqui no terceiro, ó. Tá? Então, aqui que eu vou amarrar o meu fio. Pronto. Amarrei o meu fio. Agora, aqui eu dou continuidade aqui a... Faço três correntinhas, faço mais quatro correntinhas, três, quatro. Dou a laçada, venho no mesmo ponto e faço aqui o meu lequezinho, né? Ó. Pulo dois pontos, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas, pulo, venho aqui no próximo, pulo dois pontos, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontos e prendo aqui no próximo com um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas, pulo dois pontos, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Dou a minha laçada, pulo dois pontos e faço aqui um ponto alto. Faço quatro correntinhas e venho aqui no mesmo lugar e prendo com um ponto alto. Pulo dois pontos, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso pela carreira, assim, aqui a lateral inteira, tá? Nós vamos pulando dois pontos. Então, quando chegar aqui, ó, aqui pertinho da onde a gente começa o ponto da curva, então, aí eu volto com vocês pra gente fazer as nossas, colocar os nossos pontos aqui na curva certinho, pra ficar certo da quantidade de pontos que a gente vai precisar colocar. Cheguei aqui, ó, na minha parte da curva, né? Ó, tá vendo? A minha parte da curva, ó, esse é o pontinho da minha, o primeiro ponto da curva. Então, deu aqui, ó, o meu primeiro ponto, né? Mas não tem problema, tá? Aí, aqui eu faço três correntinhas, né? Continuo fazendo, pulando dois pontos. Do três correntinhas, pulo dois pontos e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu faço, dou a laçada, pulo dois pontos e venho e prendo com um ponto alto. Faço quatro correntinhas, venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, formando aqui o meu leque. Então, aqui, ó, mesmo depois aqui que eu terminei a minha curva, que eu comecei aqui a minha curva, né? Então, eu continuei pulando dois pontos, tá? Até esse leque aqui. Aí, agora aqui, pra finalizar esse leque, eu pulo também dois pontos, tá? Pulo dois pontos e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ou baixo, né? Agora, sim, eu faço três correntinhas e agora eu vou pular apenas um ponto, tá? Ó, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada, pulo apenas um ponto, venho no próximo e faço aqui o meu ponto alto. Quatro correntinhas, venho aqui no mesmo ponto e coloco aqui um ponto alto. Fazendo assim o meu leque. Pulo apenas um ponto, venho no próximo e prendo com um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas, pular um ponto, no próximo eu prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo três correntinhas, pulo um ponto e prendo com um ponto baixo. Aqui, eu faço, dou a laçada, pulo um ponto, venho no próximo e prendo aqui fazendo um ponto alto. Faço quatro correntinhas, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto, fazendo aqui o meu leque, né? Pulo apenas um ponto, aqui, ó. Então, nós vamos ficar com ela assim. Assim, aí, venho aqui, ó, faço três correntinhas, pulo um ponto e faço aqui um ponto baixo. Três correntinhas, novamente, pulo um ponto e prendo com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, pulo um ponto e prendo com um ponto baixo. Agora, aqui, ó, nós fizemos esses dois lequezinho aqui e essas argolinhas, ó. Uma, duas, três, né? Três conjuntos de argolinhas, pulando apenas um ponto de base. Aí, agora, nós vamos fazer o nosso próximo Vzinho e nesse aqui, nós já vamos pular dois, começar a pular dois pontos novamente, ó. Vou pular aqui os dois pontos, vim no próximo e prender aqui com um ponto alto. Fazer quatro correntinhas, no mesmo espacinho, eu prendo com um ponto alto, formando assim o meu leque. Agora, eu pulo dois pontos alto, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Agora, eu venho uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontos e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontos e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui minhas três argolinhas, né? Agora, eu dou a minha laçada, pulo dois pontos, venho aqui, ó, no ponto aqui e prendo com um ponto alto. Esse ponto aqui, ó, já é o ponto do início aqui, ó, da carreira, tá vendo, ó? Do início do leque, da carreira que a gente iniciou, né? Então, eu prendi aqui. Agora, aqui, eu faço quatro correntinhas, venho no mesmo ponto e prendo aqui com um ponto baixo. Tá? Ponto baixo não, faço aqui um ponto alto, que é o meu leque, né? Pulo dois pontos, um, dois, no próximo, eu prendo com um ponto baixo. E agora, aqui na minha lateral todinha, eu vou fazendo pontos, é, pulando de dois em dois, tá? Fazer igual nós fizemos do outro lado. Aqui na lateral nenhum, eu pulo, é, somente um ponto. Todos eles, eu pulo dois, tanto pra fazer aqui, ó, na hora de fazer o leque, quanto na hora de fazer as argolinhas. E quando chegar lá na outra curva, a gente faz exatamente igual nós fizemos aqui, né? Dá início aqui, ó, na nossa curva. O primeiro ponto, ele vai ficar, em vez do leque, vai ser um ponto baixo desse daqui, tá? Então, é, vocês terminam a de vocês aí, eu vou terminar a minha aqui. E aí, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Bom, finalizei aqui, ó, do outro lado, né? Então, aqui agora, ó, eu vou fazer aqui dentro desse leque, eu vou fazer nove pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um, né? Subi três correntinhas, um ponto, pra servir de ponto alto. Agora, eu faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Ó, nove pontos altos aqui dentro desse leque, né? Eu venho para o primeiro espacinho aqui de correntinha e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho para o próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Eu tinha três argolinhas aqui embaixo, agora, eu vou ficar com duas. Agora, eu venho para o próximo leque novamente, ó, e faço aqui dentro mais nove pontos altos, tá? Então, eu trabalho aqui nesse, em cada leque desses, nós vamos trabalhar aí nove pontos altos. Cinco, seis, sete, oito e nove, ó, nove pontos altos. E aí, da mesma forma, ó, prendi com um ponto baixo, faço três correntinhas, venho para o próximo espacinho de correntinha e prendo com um ponto baixo. Mais três correntinhas, próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. E agora, mais, cheguei no meu leque, vou fazer novamente nove pontos altos aqui dentro. Então, eu dou a volta nele inteiro, fazendo assim, tá? Nove pontos altos em cada leque e fazendo os três pontos, é, três correntinhas e prendendo, né? Então, em cada lugar desses aqui que eu tenho três argolinhas, vou ficar com duas e nove pontos altos dentro do espacinho. Então, eu vou dar a volta aqui no meu todo e aí, quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Bom, meus amores, ó, finalizei aqui, ó, tá vendo? Então, finalizei aqui agora, né? Então, aqui agora, eu vou fazer assim, ó. Vou subir aqui, nesse mesmo ponto, né? Que já tá em cima aqui do primeiro ponto alto. Então, eu subo aqui, ó, três correntinhas pra servir de ponto alto, faço mais uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, na terceira, de baixo pra cima, e prendo com um ponto baixo. Formando o picôzinho, né? Dou a laçada e venho para o meu próximo ponto. Faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui no pezinho do ponto, ó, e faço um ponto baixo, né? Fiz mais um picô. Novamente, ponto alto, duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço aqui um picô. Novamente, aqui, ó, duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço um picô. Então, vou fazer isso aqui por todos os meus nove pontos, né? Que nós temos nove pontos na carreira anterior. Então, nós vamos fazer isso por todo, todos os nove pontos, tá? Pra nós ficar aqui com esse bico rendado. Ó, é super fácil de fazer. Soltou aqui. Ó, terminando aqui, só falta mais um. Fiz aqui, né? Meu picô, e aqui o último ponto, né? A gente faz o ponto alto, e nele a gente não faz picô, né? Nesse último, a gente já prende, ó, direto aqui na correntinha, a gente prende aqui com um ponto baixo. E a gente ficou assim. E aqui, ó, ele ficou solto, mas aí, quando a gente prender aqui o ponto baixo, a gente prende ele aqui junto, né? Aí, ele vai ficar presinho assim, tá? Então, aqui agora, eu faço duas correntinhas. Se você quiser fazer três, você pode fazer três, mas não tem problema também, se você fizer duas, só se o seu ponto for muito apertado, e ele ficar, assim, repuxando. Aí, você faz três, tá? Mas, se não ficar, não tem problema, ó. Você pode fazer duas tranquilo também. Ó, como vocês podem ver, ele vai ficar retinho. Agora, se ele ficar repuxando o seu, aí você faz três, tá? Então, aqui, ó, dou a laçada, venho no primeiro ponto, e faço novamente aqui, começo a fazer os meus pontos altos com picô. Ó, próximo ponto, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, venho no pezinho do ponto, e faço um picô. Então, nós vamos fazer isso agora por toda a nossa carreira, né? A volta inteira, até finalizar aqui. E aí, quando eu chegar aqui, aí eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Bom, gente, ó, finalizei aqui, ó, tá vendo? Ó, coloquei um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu fiz o picô, né? Ó, e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Pra prender ele aqui nesse ponto baixo. Pronto, prendemos. Né? Puxei aqui, ó, ficou presinho. Agora, aqui, nós vamos dar continuidade aqui, pra gente fazer a parte, pra fazer o próximo bico, né? Então, eu pego aqui, ó, ó, essa laçadinha aqui, eu venho aqui por detrás, ó, e pego esse, essa laçada e puxo. Aí, eu puxo aqui, ó, faço um ponto baixo, né? Só pra prender aqui. Agora, aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas pra servir de ponto alto. Aí, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Quatro correntinhas, e vou pular esse primeiro ponto aqui, ó, vou vir aqui no, nesse segundo aqui, e vou prender aqui com a minha soltou, com um ponto baixo. Ó, prendi com um ponto baixo. A linha tá abrindo. Pronto. Aí, aqui, depois, a gente vai fechar aqui com o próximo, quando a gente vier fechar, tá? E aí, eu volto com vocês pra poder mostrar aqui fechando, quando eu vier fechar. Então, aqui, agora, eu faço... Aqui, eu fiz quatro correntinhas. Nessas outras aqui, eu faço três, tá? Ó, três, pulo um, prendo com um ponto baixo. Nos outros aí, que eu vejo o pessoal fazendo, eles fazem ponto alto normal, né? Eles prendem com ponto alto. Eu não acho necessário fazer o ponto alto, até porque ele vai ficar repuxando se você fizer. Mas, se você já é acostumado a fazer com ponto alto, também não tem problema, tá? Eu faço assim com ponto baixo, que fica justinho aqui, ó. Certinho, e não fica repuxando. Ó. Tá? Então, aqui, ó. Três correntinhas. Não precisa fazer, gente, umas correntinhas tão apertadas também. Pode ser folgadinha, não tem problema, tá? Ó, pulo um ponto. No próximo, eu prendo aqui, ó, com ponto baixo. Agora, eu vou fazer no meu último, né? Então, esse último, assim como o primeiro, eu faço quatro correntinhas. Aí, aqui sim, nesse último, eu faço um ponto alto. Ó, nesse aqui, eu faço um ponto alto. Ó, fiz um ponto alto, né? Que daí, ele vai dar altura aqui, ó, pra ficar nesse bico aqui. Ó, ele vai ficar assim, ó, repuxadinho, né? Se eu fizer o ponto baixo, ele vai ficar cá embaixo. E com o ponto alto, não, ó. Ele vai ficar assim, vai pegar bem aqui no centro, ó, bem no meio. Agora, aqui, ó, dou a laçada, faço um ponto alto também, pegando aqui no primeiro. Então, o último e o primeiro, eu faço um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Ó, aí, ele ficou assim, ó, encontradozinho. Se eu fizesse um ponto baixo, ele ia ficar repuxando, né? Como é ponto alto, vai ficar certinho, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, pulo o primeiro, venho atrás aqui do próximo e prendo com ponto baixo. Agora, como eu já fiz o primeiro, né, que é quatro, agora são três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Então, nós vamos ficar com dois, com três, de três correntinhas e o primeiro e o último com quatro. Agora, aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Que eu já fiz os meus dois com três correntinhas, né? E vou, toda vez que eu fizer o de quatro, eu, que é o último, né, eu faço um ponto alto. Ó, ponto alto, dou a laçada, vou pegar lá no primeiro do próximo ali, ó, e faço também um ponto alto. Ó, e ele vai ficando assim. Ó. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro ponto, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, pulo um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, pulo um ponto, no próximo, eu prendo com ponto baixo. A minha soltou. Pronto. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Como é o último, agora eu venho aqui, ó, e prendo com um ponto alto. E assim, eu vou fazendo por toda a carreira, tá? Vou seguir assim, fazendo por toda a minha carreira, ó, como vocês podem ver. Ó, ele não vai repuxar, vai ficar certinho aqui, ó, vai ficar rentezinho, né, porque é ponto baixo. Então, não tem necessidade, né? Ele vai ficar rente aqui, ó. E olha só como é que ele fica aqui no encontro, ó. Bem certinho, né? Não fica repuxando nem nada, vai ficar bem certinho. Então, é isso. Quando chegar aqui pra gente fechar no início aqui, onde a gente iniciou, eu volto pra mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fechar aqui, tá? Ó, finalizei aqui, tá? Meu último pontinho. Então, aqui agora, eu fiz um ponto alto, né, aqui no último. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tinha feito três correntinhas pra subir, né? Então, eu vou vir aqui e vou contar, ó. Uma, duas, três, né? Que é a altura de um ponto alto. Então, eu vou pegar dentro dela. E aí, vai me sobrar uma, duas, três, quatro correntinhas. Que é a correntinha que a gente faz no começo de cada um, né? Então, eu fechei aqui, ó. E aí, já vai estar pronto aqui, fechada a nossa carreira. Agora, a gente vai dar início aqui à próxima carreira, né? Ó, então, aqui eu faço. Faço uma, duas, três correntinhas pra servir de ponto alto. Venho aqui, ó, e prendo aqui nesse primeiro espacinho mesmo, tá? Ó, prendo com ponto baixo. Aí, aqui depois, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai terminar aqui fechando nesses pontos aqui no final. Mas aí, eu volto com vocês pra gente fechar junto. Faço uma, duas, três correntinhas. Correntinhas, ó, venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço aqui, ó, faço um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada, venho aqui, ó, no encontro daqueles dois pontos altos e faço aqui, ó, um ponto alto. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada, venho no mesmo lugar aqui, ó, onde eu fiz o ponto alto e faço novamente aqui um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui, ó, com um leque, tá? Que é o mesmo leque que a gente fez aqui, ó, do início, né? Então, vamos ficar aqui com um leque. Então, sem correntinhas nenhuma agora, eu venho, ó, no primeiro espaço e prendo aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ó, vou fazer outra em cima. Aí, agora aqui, ó, no próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, no meu último espaço, prendo aqui também com um ponto baixo. Novamente, ó, dou a laçada, venho aqui, ó, no encontro dos dois pontos altos e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço um ponto alto. Venho aqui no primeiro espacinho e prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso agora por toda a nossa carreira. E aí, nós vamos ficar assim, ó, com esses Vzinhos aqui pra gente trabalhar o nosso próximo bico, né? Então, aqui, e aí, quando chegar aqui, ó, pra gente fechar aqui, que a gente, na hora que a gente fechar aqui, a gente vai ficar com um V desse daqui. E aí, eu volto com vocês pra gente fechar junto e dar início à próxima carreira. Fiz aqui, ó, cheguei aqui no final, né, ó, prendi aqui com um ponto baixo no último espacinho. Agora, eu dou a laçada, venho aqui, ó, no encontro dos dois, né? Ó, vou fazer um ponto alto, vou fazer quatro correntinhas e vou vir aqui agora, ó, uma, duas, três, que é a terceira, né? Logo após aqui é o ponto baixo. Então, aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Ó, e aí ficou o meu último leque aqui, né? Então, aqui agora, ó, vamos dar continuidade aqui à nossa carreira, né? Agora, eu caminho aqui, ó, pro meio desse espacinho aqui com os pontos baixíssimos. Ó, um, dois. Coloco dois aqui, aí eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ponto baixo. Aí, faço aqui uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho, ó, e prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Aqui eu vou ficar com dois espacinhos aqui, duas argolinhas. Agora, eu venho aqui, ó, dou a laçada e dentro desse V eu vou trabalhar novamente nove pontos altos, tá? Ó, nove pontos altos aqui dentro do V, desse espaço V. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, nove pontos, tá? Nove pontos aqui dentro do espaço V. Venho aqui direto aqui pra minha argolinha e prendo aqui com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho pra próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, venho para a próxima e prendo com um ponto baixo. Cheguei aqui no meu próximo V. Vou fazer aqui novamente meus nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiquei aqui novamente com meu V, nove pontos altos dentro do meu Vzinho. Venho aqui no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira, tá? E aí, quando chegar aqui, ó, onde nós caminhamos aqui e fizemos o nosso pontinho baixo. Aqui, ó. Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, fechar aqui e dar continuidade no nosso trabalho, tá? Finalizei aqui, ó, né, meu último bloquinhos aqui com nove pontos altos aqui dentro do Vzinho. Agora, eu venho e fecho aqui, onde eu fiz o ponto baixo, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aí, novamente, eu caminho aqui, ó, até o meio, né, do meu espacinho com os pontos baixíssimos. Faço dois pontos baixíssimos, faço dois pontos baixíssimos e aí faço um ponto baixo aqui. Faço uma, duas correntinhas. Como eu digo, né, se o seu, você vê que vai ficar repuxando, você pode fazer mais uma, não tem problema, tá? O meu, eu faço dois aqui que dá perfeito aqui pra mim. Faço um ponto baixo aqui, ó, dentro do espacinho. Agora, eu laço o meu fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço um ponto baixo aqui, formando aí o meu picô. Laço a minha agulha, minha linha agora, duas vezes. Porque agora nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Somente nesse primeiro aqui, eu faço ponto alto normal. No restante, é ponto alto duplo. Então, eu laço duas vezes, venho aqui no próximo ponto e faço o meu ponto alto duplo. Faço duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço o meu ponto baixo. Laço novamente duas vezes, venho aqui, ó, no próximo ponto, tiro duas, duas e duas, né? Faço aqui, ó, uma, duas correntinhas e faço o meu ponto baixo. Então, aqui agora eu tenho três picôzinhos, né? Vou fazer mais um. Faço o meu ponto alto duplo, faço dois pontos baixos, duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço o meu ponto baixo baixo. Laço a minha agulha duas vezes, venho no próximo ponto e faço o meu ponto alto duplo. Agora, eu já fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro picô. Então, nesse aqui agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vir no mesmo, aqui, ó, no pezinho do ponto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Ó, aí ele vai ficar assim com esse picô maior. Vou laçar a minha linha duas vezes. Nesse que eu fiz o picô com cinco correntinhas, eu vou fazer outro ponto alto duplo aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Então, faço o meu ponto alto duplo, ó. Então, ele ficou dois pontos altos duplo no mesmo espaço. Então, vai ficar três, ó, quatro pontinhos com duas correntinhas de um lado. O picô com as cinco correntinhas aqui no meio. Agora, eu faço duas correntinhas, venho no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas novamente e faço o meu ponto alto duplo. Duas correntinhas e o meu picô. Duas laçadas, faço o meu ponto alto duplo. Duas correntinhas e o meu picô. Faço novamente duas laçadas e o meu ponto alto duplo. Faço aqui novamente duas correntinhas e o meu picô. Aí, aqui, ó, sobrou o último ponto, né, ó. Aqui, o último ponto. No último ponto, nós vamos fazer um ponto alto normal, tá? Não vamos fazer ponto alto duplo, é ponto alto normal. Porque aqui, ó, no primeiro nós fizemos um ponto alto normal e no último também vamos fazer um ponto alto normal. Venho aqui, ó, dentro do espacinho e fecho aqui com um ponto baixo. Faço duas correntinhas, vou para o próximo espacinho e faço meu ponto baixo. Faço novamente, ó, primeiro eu faço um ponto alto normal, duas correntinhas e faço aqui o meu picô. Agora, são duas laçadas, que é ponto alto duplo. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira, tá? Ó, por toda a carreira e ele vai ficar assim o bico, tá? Então, é só vocês fazerem aí o mesmo bico por toda a carreira, em todos eles. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos esse. Se você tiver ficado com alguma dúvida, é só voltar o vídeo aí um pouquinho. E aí, você vai conseguir entender aqui direitinho, tá? Então, em todos esses pontos altos, nove pontos altos, nós vamos fazer esse mesmo trabalho aqui, tá? Então, bora lá fazer o meu e vocês fazem o de vocês aí. E eu volto aqui pra finalizar a carreira com vocês.